É isso aí, rapaziada! Aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque. Estou chegando para a primeira resenha a respeito de um jogo oficial do Flamengo aqui no palco sagrado, aqui no Maracanã. O Flamengo venceu o Bangu pelo placar de 2x1. Mas assim, eu acho, na minha visão, o resultado do jogo foi o menos importante. O importante mesmo nesse momento, torcedor, é o time ganhar corpo, entrosamento e o mais importante, aprender a forma Abel Braga de jogar. Eu ainda não consigo ver nesse time do Flamengo a verticalização que o Abel prega com um jogador rápido pela ponta direita e outro rápido pela ponta esquerda, com a finalização para o homem de referência. Ainda enxergo um Flamengo muito parecido com o do ano passado. Isso é normal. Começo de temporada é difícil. O trabalho com o técnico, o jogador é muito exigido e acaba se tornando um padrão de jogo mecânico. Então, até que saia o Flamengo do Dorival Júnior para o Flamengo do Abel, leva um tempinho. E o Abel está fazendo muito bem de fazer essa mescla. Um final de semana um time, no meio de semana vai jogar outro time, ele já avisou. Melhor do que fazer a mescla é colocar as nossas estrelas, mirins, entre aspas, dentro de campo. Thiago Santos, Vitor Gabriel. Jogadores importantes que todos vocês pediram e pedem o tempo todo. Os garotos hoje tiveram uma participação tímida. É bem verdade. O calor era forte, a condição do jogo não era das melhores para nenhum dos dois. Entraram meio que no susto, o esquema tático ainda não está pronto. Mas uma coisa eu posso dizer. Vitinho, abre o teu olho. Tudo bem, é muito pouco para a gente crucificar A ou B. O objetivo não é esse no momento. O objetivo é fazer uma análise do que está começando certo e do que está começando errado. E na minha visão, esse Flamengo começa certo. Com muita disposição, os atletas aguerridos dentro de campo, o meu salve especial desse vídeo vai para o Meia Diego. A aplicação tática incrível de exposição. Levou porrada, deu porrada, fez gol. Perdeu um pênalti também, é verdade. Passes importantes. Só que até o discurso, o Diego já mudou. Eu prestei muita atenção na entrevista do intervalo. Vamos voltar, vamos virar e vamos ganhar. É isso que nós estamos precisando, torcedor. É isso que nós estamos precisando. A gana, o comprometimento com a vitória. Chega de, ah, o jogo foi bom, tentamos de tudo, mas o resultado não deu. Isso aí ficou num passado que eu não quero nem me lembrar. Estou falando só para traçar para você um paralelo do que eu vi hoje com o que eu vi do Flamengo do passado. O Vitinho, ele precisa estar mais vibrante dentro de campo, mais atento a todas as situações de jogo. Diego Alves, teve uma boa atuação, seguro quando preciso, levou um gol, é normal. Todo grande goleiro leva gol, mas a falha não foi dele. Pará, uma atuação para o Pará, boa. Errou poucos cruzamentos, apoiou bem, tabelou legal com Everton Ribeiro, não comprometeu. Rodrigo Caio, acredito que tenha falhado no gol do Bangu, mas gostei muito da qualidade técnica, da saída de jogo. O passe muito bom. Rodolfo, tem que fazer arroz com feijão. Não adianta querer fazer filé mignon. Fez o gol importante, quase fez o segundo, mas quando tentou sair jogando bonito, se complicou. Rodolfo, é chutão para frente que atrás vem gente. Bola para o mato que o jogo é de campeonato. Não adianta inventar. Faz o que você sabe que o teu arroz com feijão é bom. René na esquerda. Pouco apareceu. Jogador de apoio, bons cruzamentos. Aquele René que a gente conhece. Coediar. Não é o nosso raçudo à toa. Um jogador que é chover no molhado, falar da aplicação desse atleta. Sempre muito bem postado. Sempre com muita vontade. Sempre muito empenhado dentro de campo. Uma excelente partida. Marcação firme até o fim. Marcação dura. Não deixou o adversário raciocinar. O Iliarão. Meio songa-monga. Em alguns momentos bem, em outros mal. Em alguns momentos desatento, em outros atento. Tem que prestar atenção. Afinar. Ficar ligado. Porque senão vai perder a vaga. Vai ser complicado. Diego. Já falei. Everton Ribeiro. Teve uma atuação, na minha visão, apagada. Errou muita coisa que tentou. Mas, num cômpito geral, eu daria uma nota 6 pra ele. Passou na média. Ajudou a equipe. Tocou quando deu. Se esforçou. Algumas boas tabelas com o Pará. Boas trocas de passe com o Diego. Valeu. O Uribe. O Uribe. Ficou feia coisa pra você. O time ainda não tá com o estilo de jogo do Abel. Bola no centroavante. Eu me lembro que nesse gol aqui, chegou uma bola pro Uribe. Vocês se recordam? Aquele cruzamento que o Diego fez lá da ponta direita, pro meio da área cabeçada do Uribe. A bola veio aqui. O pouco não foi no ângulo. E no mais, a bola não chegou. Achei que faltou a bola chegar mais. Só que o Uribe também precisa se movimentar. Porque senão, a coisa vai ficar feia. Não vai ficar nada fácil pra você, Uribe. E pra você, Abel. Legal. Gostei. Dando oportunidades às nossas pratas da casa. O torcedor pedia há muito tempo. Eu percebi que você hoje não foi aquele Abelão de falar muito gesticular. Eu entendo que você ainda está querendo muito mais observar o time jogando do que propriamente dar uma dura, fazer alguma situação e que você ainda não está firme. Eu estou sentindo que o time começa a entender o que você quer. Agora, gente, não vai ter jeito. Precisamos de um lateral esquerdo, de um lateral direito e também de um bom zagueiro. O Flamengo vai contratar. O Bruno Henrique é uma questão de tempo. O Flamengo vai fazer um exame minucioso nos olhos do Bruno Henrique. Porque ele já teve um problema de visão. Então, o Departamento Médico do Flamengo está coordenando essa situação. Em poucos dias, poucas horas, o Bruno Henrique será anunciado oficialmente. E aí, eu vou trazer um vídeo contando a real. Tudo sobre o caso Bruno Henrique. Você ainda não se inscreveu no canal Gustavo Henrique dando choque? Se inscreva. Já passamos dos 65 mil inscritos. E você que já se inscreveu, me dá aquela moral. Chega no seu amigo, na sua amiga e pede para se inscrever. Dá aquele like maneiro. Ativa o sininho, que é muito importante. Ao ativar o sininho, todo vídeo que eu fizer, você acaba recebendo na hora a notificação. É muito simples, é muito fácil. Vamos agora aguardar o próximo compromisso do Flamengo para que a gente fique sabendo se, de fato, o Flamengo vai continuar o processo de evolução ou o que vai acontecer. Apesar que, nesse momento, mais importante do que a evolução é a sequência de treinamentos. Por quê? Com essa sequência de treinamentos é que o time vai ganhar corpo e condicionamento físico. Então, esse time que jogou hoje descansa. Quarta-feira, outro time. Essa tem que ser a tônica até a hora que a chapa esquentar. Não tem jeito. O Abel Braga está certo nessa visão dele. O time do Flamengo precisa de cancha, incorporar, estar junto. A parte física é muito importante. Porque para correr nesse sol do Campeonato Carioca, gente, o Flamengo jogou hoje aqui com 42 graus de temperatura. Uma temperatura muitíssimo elevada. É preciso, de fato, que a preparação física seja exemplar. Porque, senão, as coisas vão acabar complicando. Sobre reforços, conversei com o Marcos Braz e ele me transmitiu um recado. Para que você, torcedor, tenha calma nesse momento. Porque o Flamengo não pode se arvorar. Se arvorar no mercado, a situação complica e o preço aumenta. Muito obrigado pelo seu carinho. Aquele like esperto. Eu estou indo nessa. Tum do choque. Tum do choque.